Que evolução sinistra o Tenente Breno apresentou, rapaziada. Que cheio passo ele trouxe nesse Florida Pro, atendeu as expectativas, se colocou ao centro do palco brigando diretamente e acirradamente pelo título do Florida Pro ao lado do experiente Jason Brown, rapaziada. Assiste aí esse vídeo até o final que a gente vai ver que incrível foi essa performance do Breno. Vamos dar uma olhada nas melhores imagens que a gente tem para tentar entender quem vai levar para casa esse título. E, véi, eu estou sentindo um cheirinho, possivelmente, de vaga para o Brasil no Mr. Olimpia, hein, galera? O Jason Brown realmente tem características bem fortes, mas o Tenente Breno não fica distante e podemos estar diante de mais um brasileiro qualificado para a Classic Physique do Olimpia 2024. Então vem segurando aí, rapaziada. Esmaga aquele gostei que é importante demais. Se inscreve aqui no canal, galera. Olimpia é dia 11 de outubro e até lá a gente tem que bater a nossa meta de 100 mil aqui no YouTube. Pô, Rigão, é muito difícil, cara. Pode ser difícil como for. A gente vai trabalhar duro até lá para conseguir atingir essa meta. Então, se você já é inscrito aqui no canal, deixa qualquer comentário aí. Coloca assim, Rigão, o Tenente Breno é brabo. Rigão, tu tá maluco. Rigão, tu é lindo. Qualquer comentário no início do vídeo para ajudar no engajamento. E se você não é inscrito, aproveita, se inscreve. Vamos juntos bater essa meta aí. Fechou, galera? No mais, cupom IK, o cupom mais fácil de usar. Não tem jeito. Aplicou o cupom IK, você vai ganhar aquele descontão. Vai fortalecer com o igão. E não tem como esquecer. Cupom IK, o mais fácil de usar. Use e indique. Muito obrigado a todo mundo que tá junto. E vamos de cara aqui para o Flórida Pro, hein, rapaziada. Na verdade, vamos começar por aqui, ó. Tenente Breno publicou esse seu vídeo aqui. Momentos antes dele pegar o carro e se dirigir para o local do evento, cara. E olha que shape passo. Primeiro a gente observa uma das principais características do shape do Breno, que são as pernas, né? Sensacional as pernas do Breno. O nível de profundidade muito massa. O reto femoral dele aqui é simplesmente surreal, né, cara? Muito massa mesmo. Difícil de ver essa característica aí em alguns outros atletas. E eu acho que o que o Breno mais trouxe de evolução aqui, cara, foi expansão de dorsal. Porque até então muita gente dizia, ah, não, Tenente Breno não tem futuro. Porque ele tem a cintura de geladeira. Porque ele tem a cintura do Wesley Vissers e o caramba. E, cara, ele conseguiu adicionar muita massa. Conseguiu colocar muita lateralização, né? Nessa dorsal. E conseguiu aprimorar seu shape em X, velho. No final, eu sei, o Breno não tem o menor quadril. Não tem a menor cintura do mundo. Mas ele conseguiu incrementar a expansão de dorsal. E automaticamente ele melhorou o seu físico em X. E o físico dele ficou com uma fluidez muito mais agradável, cara. E aí a gente tem braços potentes com uma boa largura. A cintura ficou menor. O abdômen marcado mesmo com um semivácuo. E aí a gente tem a perna, né? Possivelmente seja o efeitual desse shape. Com muita massa e um nível de profundidade que facilmente cabe dois dedos aqui. Entre as separações dos músculos da perna do Tenente Breno, cara. Fiquei muito feliz aí com essa evolução. Uma pose de duplo bíceps de frente. Muito convincente, cara. Com um shape bem equilibrado de frente. Sem um ponto falho aí. Sem um problema gritante. Peitoral de lado é a mesma situação. Ficou aqui... Às vezes você pode dizer... Ah, eu sinto o fato de um pouco mais de tríceps. É verdade. Mas o braço dele como um todo é grande. O ombro ficou grande. O braço, o peito ficou bem bom. Observa como ele encaixa aqui o antebraço, ó. Na região da costela aqui. E infla muito a caixa. Então deixa o peitoral dele parecendo que tá explodindo. E na parte de baixo, ótimo volume de femoral. Bom volume de glúteo. A perna aqui explodindo. Sensacional. Mais uma pose que a gente não vê ali um defeito gritante, tá ligado? O Breno... O importante do Breno é isso. É que ele tem poses muito consistentes, cara. Ele não fica muito ruim em nenhuma pose. Ele é muito bom, na verdade, em todas as poses. E isso que é importante pro fisiculturismo de alto nível, ó. Mais uma vez. Duplo bíceps de costa. Muito bom. O dorsal detalhado, espessa, com uma boa largura. O femoral, ó. Marcando muito, muito, muito. E detalhe. Isso aqui foi antes de sair de casa. Então provavelmente ele deve ter feito uma bomba de sódio. Alguma coisa nesse sentido pré-palco. Logo quando chegou lá no local da competição. E a tendência é que esse shape entrasse ainda mais refinado pro palco. Abdominais e coxa novamente. Quando ele puxa o vácuo, ó. Fica mais agradável ainda. Ainda mais porque, apesar da cintura dele realmente não ser a mais fina. Mas esse efeito ól da perna do Breno é muito doido, cara. Então chama muita atenção. E ele conseguiu abrir um pouco aqui os braços, né. De maneira com que fizesse um X também na pose de abdominais e coxa. E aqui eu acho que ele acertou muito bem, cara. Ele evidencia tudo que ele tem de bom, né. A largura dele ficou legal aqui nessa pose. Ele consegue puxar um vácuo que você percebe o abdômen marcado aqui dentro. O peito continua cheio. O braço ficou bom. O ombro ficou bom. E as pernas, então, nem se fala. Então, assim. Eu gostei muito dessa performance do Breno, cara. Porque me deu o parecer que o Breno se dedicou muito aos treinos, aos cardios, à dieta e também às poses. Ele parece estar muito seguro das poses que ele está fazendo. Ele ia lá, armava, cravava. Não ficava desarmando o pose para tentar fazer uma variação aqui e ali, não. Muito massa mesmo. E tem um detalhe aqui que eu queria deixar claro para vocês antes de mostrar qualquer outra coisa. Nós tivemos aí várias e várias imagens. Eu acho até que aqui no Instagram da Max Titani vai ter alguma coisa, ó. Tem um videozinho aqui, ó. Tá vendo? Só que esse vídeo foi gravado de cima para baixo. Então, realmente, pô. Deixou a perna do Breno não tão boa, né. O tronco parece que está muito mais forte com relação à perna. Mas é muito também de onde foi gravado, tá, galera? Lembrando que a câmera está nesse sentido, só que os átomos enxergam nesse sentido. No sentido oposto que está acontecendo a gravação. Então, eu recebi muitas mensagens no Instagram. Inclusive, se você não segue meu Instagram, é esse aí, ó. ArrobaCultoTurismoDC. A minha página no Instagram, na verdade, tem o link aqui embaixo. Muita gente mandou dizendo, pô, Rigão, no palco o Breno não ficou bom e o caramba. Mas, cara, é muito da perspectiva que a gente está, velho. É muito da perspectiva. Então, quando a gente olha aqui, ó. Que a câmera já não está tão de cima. Olha como a perspectiva é diferente. Olha como agora o tronco parece muito mais compatível com as pernas. Então, é isso que eu achei interessante. A gente tem aqui um duplo bíceps de frente bem marcante. É verdade que o Jason Brown aqui, ele tem a linha melhor do que a do Breno, né? Eu acho que a silhueta do Jason Brown é um pouco melhor. Mas eu acho que as pernas do Breno tem muito mais profundidade, separação do que a do Jason Brown. Na parte de cima, eu acho que os braços do Jason Brown são bons. O do Breno não chega a ser ruim, mas o do Jason Brown é um pouco melhor. E a linha do Jason Brown é um pouco mais agradável, cara. Então, é uma pose que eu acho que abre precedente para a discussão. E depende também do aspecto de condicionamento que cada atleta apresentar pessoalmente, né? Porque, por aqui, eu poderia facilmente dizer para vocês que, nessa pose de frente, o Breno parece ter mais profundidade, separação. Então, talvez ele pudesse levar por essas características. Mas se os hábitos preferirem a linha do Jason Brown, e mesmo o Jason Brown deixando a desejar um pouco na profundidade aqui na perna, também eu acho que seria um argumento convincente que a gente trata de Classic Physique, tá? Então, talvez essa pose tenha-se discussão e tenha-se aí, digamos que, justificativas para dar o título, para dar a vitória na pose para qualquer um deles, tá, galera? Aqui fica mais evidente ainda, tá vendo? Como a silhueta do Jason Brown fica um pouco melhor, mas as profundidades e separações do Breno na perna é muito mais insana, né? E aí, cara, acho que tem discussão essa pose aí. Peito oral de lado, cara, o Jason Brown fica muito bom nessa pose, mas eu acho que o principal diferencial para o Breno aqui é que o Breno, ele abre um pouco mais. Então, você percebe que o Jason Brown parece ser muito estreito, né? Tá tudo bom aqui, ó, o peito tá ok, o ombro tá bom, o braço tá bom, a perna e o glúteo tá bom aqui, ó, fibrando o glúteo pra caramba, ele tem um glúteo bem generoso. Só que, quando você olha dessa perspectiva e também parece que a câmera tá mais para o lado do Jason Brown do que para o Breno, parece que o Breno tem mais largura, então parece que a estrutura é mais imponente, né? Mas é uma pose que, novamente, eu acho que tem discussão, depende muito do que se vê lá. O Breno tá bem servido de posterior de coxa, o Breno tá bem servido de glúteo, de femoral. Então, assim, é mais uma pose aí que dá para ter uma discussão, tá? A gente chega aqui no duplo bíceps de costas, a gente percebe, né, que aqui valorizou muito o Jason Brown desde a parte de cima até embaixo. A gente percebe que o Jason Brown parece ter um pouco mais de massa nos membros inferiores do que o Breno, tem um pouco mais de glúteo, um pouco mais de perna. Na parte do duplo bíceps de costas aqui, os braços estão compatíveis, os ombros estão compatíveis. Digamos que o Jason Brown é um cara mais refinado, né? Parece ter um pouco mais de refinamento na pose. Talvez isso esteja ligado muito aí à sua experiência, né? O Breno tá só estreando no profissional, enquanto o Jason Brown já competiu, o Arnold Classic, se eu não me engano, já competiu, o Olympia e tudo mais. Mas o abdominais e coxas, sinceramente, eu prefiro o Breno com vácuo aqui, então eu acho que é uma pose mais convincente do Breno. E a pose clássica favorita eu acho que fica por parte do Breno também. Então a gente tem duplo bíceps de frente, peitoral de lado, duplo bíceps de costas, abdominais e coxa e pose clássica favorita. Dessas aqui, eu acho que o Breno vence convincente duas, tá, galera? E o restante eu acho que tem discussão e vai muito de como os árbitros enxergam isso daí. Então assim, um show muito massa, não é aquele show, ai meu Deus, um super show, super nível, não. São excelentes atletas, são atletas com um enorme potencial, especialmente os atletas que vieram depois deles dois. Inclusive o Breno também tem um enorme potencial. Lembrando mais uma vez que é somente a estreia do Breno no profissional. Na minha opinião foi uma baita estreia, gostei muito do que ele apresentou. Talvez aí o Jason Brown possa ter saído com a leve vantagem dessas prévias. Eu não acho que tá tudo definido e também acho que, a depender de como for a interpretação da arbitragem, a gente pode chegar ali a uma justificativa de que o Breno pode, quem sabe, trazer esse título pra ele, tá, galera? Então vamos ver, vamos ver se a estrutura mais imponente do Breno vai prevalecer ou talvez aí a linha mais agradável do Jason Brown, talvez aí a qualidade e o refinamento do Jason Brown ou talvez a profundidade e separação que o Breno traz nas costas seja mais convincente. Então assim, o que eu tenho certeza pra passar pra vocês aqui é o seguinte, o Breno tá só estreando no profissional, é um shape muito legal, é um cara que mostrou que tem características agora que podem ser, assim, abusadas dentro de alguns lineups, especialmente com atletas que não têm a estrutura tão imponente quanto a dele, conseguiu trazer muita largura, conseguiu melhorar muito essa questão, aprimorando seu shape em X, gostei demais da evolução que o Breno trouxe. Se não for suficiente pra vencer esse show, cara, não tem problema nenhum, é continuar na batalha, né? Vai ter muitos outros shows aí pro Breno se colocar à prova. E também é só sua estreia no profissional. Então resta saber como que ficou a margem de peso, quanto tem de peso, dá pra adicionar um pouco mais de perna, dá pra adicionar um pouco mais de braço, o que é que dá pra fazer? Porque, com certeza, se tiver espaço pra melhoria, podemos dizer que nos próximos anos o Breno pode brigar aí por grandes voos no Mr. Olimpia, cara, de verdade. Eu tava muito esperançoso com a estreia do Breno, mas confesso pra vocês que ele me surpreendeu, cara. Ele trouxe algo a mais do que aquilo que eu imaginava que ele poderia trazer dentro desse intervalo de quando ele se tornou pró até quando ele estreou no profissional. E, vale ressaltar, né, mais um excelente trabalho de Stefan Kenzi, o que é o coach do Breno, tá, galera? E outra coisa que eu queria mencionar pra vocês é esse cara aqui, ó. Esse é o Jarek Krill, galera. Ele tá aqui, ó. Ele tá brigando no primeiro confronto, provavelmente ele vai ser terceiro lugar nessa competição. E por que eu tô falando do Jarek Krill pra vocês? Porque esse cara é uma aposta da empresa do Sebum pra Classic Physique, tá? E vocês vão entender o porquê a empresa do Sebum e o Sebum aposta no Jarek Krill por conta disso, ó. Olha que linha fantástica. Cintura minúscula, né, velho? Minúscula, minúscula, minúscula. Formato de perna legal, arredondado. Esse cara parece ter um futuro gigantesco. É só questão dele preencher muito essa estrutura. Então, possivelmente por isso, o Sebum e sua empresa estão apostando no Jarek Krill pra o futuro da Classic Physique. E outra coisa, galera. Tem BR competindo a Mains Physique também, tá? Tem BR competindo aí. O Florida Pro é o Baza, que competiu aqui no Brasil semana passada. Ficou com a terceira posição, se eu não me engano. E aqui, tava brigando no centro do palco pelo título. Pelas imagens, aparentemente, o Baza é o cara que mais, digamos que, mais agrada desse line-up de Mains Physique. De frente, uma pose muito equilibrada. De costas também. Parece ter uma boa quantidade de detalhes. Parece ter uma espessura legal. Não é aquele line-up mais forte do mundo, mas é aquela coisa, né? Pô, tá no Olimpia é sempre muito, muito legal. Tá no Olimpia é sempre muito, muito legal. Tá brigando ali no primeiro confronto e tudo mais. Vamos ver o que é que o Baza vai conseguir, né? Vamos ver se ele consegue, sei lá, cara, descolar um top 3 aí. Alguma coisa nesse sentido. Se ele briga direto pelo título. Não vi muita coisa sobre o Baza. Somente essas imagens aqui. Mas, pelo menos, pelos caras que estão do seu lado, me parece que ele vai pegar um primeiro confronto e, quem sabe, inclusive, se firmar no top 3. Fechou, galera? Então é isso que eu queria trazer pra vocês. Deixem seus comentários aí. Curtiram o shape do Breno? O que é que vocês têm pra falar sobre isso? Valeu demais. Tamo junto. E nos vemos no próximo vídeo aqui. Leabrax. E nos vemos no próximo vídeo.